Mais quatro internos que fugiram da FUNASE aqui de Caruaru foram recapturados ali na avenida Caruaru, ali no bairro Maria Auxiliadora. A equipe do Sargento Rodemar estava fazendo ali patrulhamento, inclusive a gente acompanhava, Sargento, o momento exato que a sua guarnição chegou lá na FUNASE. Vocês receberam a informação de que alguns estavam ali pela região, no entanto conseguiram capturar esses quatro, como se deu essa recaptura, né, desses quatro menores. No caso, um já é maior, a gente não pode divulgar o nome dele, até pelo fato dele ter caído na FUNASE quando menor, mas parabéns aí pelo serviço, menos quatro nas ruas de Caruaru. É positivo, a princípio recebemos informações que havia um em frente ao Bonanza ali da Coab, de imediato, pela descrição das vestes do mesmo, conseguimos capturar um ali em frente ao supermercado de Bonanza. E retornando ali pela avenida de Caruaru, em caráter de ronda, para ver se localizavam mais algum, deparamos aí com o veículo branco, o Palikende, a qual era suspeita, porque vinha quatro pessoas dentro. Ao ser abordado, encontramos um no banco de trás e na mala tinha mais dois deitados, escondidos. E o motorista aí informa que veio buscar eles, que estava dando fuga. Esse motorista é de onde? Daqui de Caruaru mesmo? É, não, ele não informou ainda não. Inclusive, pode responder criminalmente, né, pelo fato de dar guarida a esses indivíduos, né, Sargento? É positivo, porque toda conversa também aí, ele estava no telefone dele, marcando até GPS e botaram para sair da cidade. É, inclusive, alguns desses infratores que cumprem medidas socioeducativas na Funase aqui de Caruaru, boa parte, né, da população é justamente de outras regiões, porque nós temos a Funase regionalizada, né. Por exemplo, aqui na nossa região, no Agreste, só temos Caruaru e Garanhuns. É positivo, alguns deles, quando fogem, ficam perdidos, porque não conhecem a área e são facilmente capturados. É importante saber também, é importante mencionar, Sargento, que as pessoas que estão dando guarida aos demais, né, ainda tem 33 por aí de bobeira, né, circulando nas ruas de Caruaru. Então, quem der guarida pode responder criminalmente, né? Positivo, inclusive o proprietário do veículo que está fazendo a condução do mesmo, vai se apresentar na delegacia como seu veículo, pois está, quando o sentimento está atrasado, vai ser recolhido. Ok, e o carro recolhido por vocês? Positivo. Além do senhor, Sargento, quem mais da sua equipe? Esse que vos fala, SD Cardoso e SD Farias. Aí, né, policiais, equipe do Sargento Valdemar, que conseguiu recapturar quatro dos 40, três já haviam sido recapturados, então, dos quatro, pelo menos sete já foram recapturados. Aqui na delegacia, apresentados numa situação comum, né, para o procedimento, e aí, posteriormente, recolhidos à unidade da Funase aqui de Caruaru. É positivo, os internos vão ser recolhidos, enquanto o condutor do veículo que está dando fuga, vai ser enquadrado aí, vai ser apresentado à delegacia. Só lembrando, sabe onde os demais se estão? É só ligar para o 190, o telefone da Polícia Militar, que vai acionar os guerreiros de campo para fazer a recaptura desses internos que conseguiram fugir da Funase aqui de Caruaru. Um grande abraço a todos. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.